Tchutcha, 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 tchutcha Para tudo, do Brasil para o mundo Cabelo tipo 4 na área Sacou? Vem comigo E aí? Cacheadas, trançadas, lisas, anduladas e as crespas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, que eu sempre chego com energia positiva Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha por Cacho Se você chegou agora, aproveita, enxerga aí, se inscreve e arrebenta Mete o dedo no like, compartilha, ativa o sininho que o bafão aqui sempre fede Então, gente, o vídeo de hoje é a pedido das monas que me seguem, me acompanham lá no Instagram Me perguntaram muito, Emília, qual a hidratação que eu devo fazer depois de tirar as tranças? Então, assim, quando você tira as tranças, o seu cabelo está super mega ressecado Então, temos que fazer logo de cara uma nutrição Essa nutrição, queria compartilhar com vocês hoje Já fiz, assim que eu tirei as tranças, fiz essa nutrição potente Vou compartilhar com vocês agora, porque é bafônica Vamos acompanhar a aplicação, tá, querida? Gente, é nutrição potente que você quer, querida Olha isso Olha isso, bafônico Então, gente, hoje eu venho com esse produto da Vita Savant Ovo Protein, cápsula natural Manteigão capilar com a bobina Super hidratação, fortalecimento extraído Das poderosas proteínas e nutrientes do ovo Meia dúzia de motivos para amar o manteigão Ovo Protein Gente, reposição natural de proteína Deixa os cabelos brilhosos Reconstrói os fios Hidrata profundamente Força nos cabelos E um cheiro maravilhoso Esse produto aqui, eu não faço a mesma ideia Quanto é que é Que eu ganhei da Vita Savant Num evento que teve E assim, já usei, já aprovei E eu tive que vir compartilhar com vocês Esse barrafão Vamos acompanhar aí a misturinha Que é show de bola Gente, o cheiro disso aqui é muito bom É muito bom Você pode colocar a quantidade de acordo com o seu volume de cabelo Olha como vocês podem ver É bem amarelão É ovo mesmo Gente, esse produto aqui faz muito bem para o cabelo Meu cabelo fica muito macio Bom, então Como vocês podem ver Já coloquei o creme No recipiente Agora eu ia misturar Com este potente Óleo de abacate Da Naturré Nutrição intensa Reparação e hidratação Serve para todos os tipos de cabelo Ok 100% natural Eu paguei nesse produto 10 reais Mas varia, né? De lugar para lugar Vamos misturar uma tampinha De óleo de abacate Que você quer Nutrição potente Né, querida? Então O cabelo já está lavado Certo? Agora ele tem que pegar um pouquinho Dê-se 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.